1, 2, 3 e... já! Eu não vi tu passar não, eu não vi Será possível, velho? Será possível, eu vou ter que passar Cuida que hoje é dia de trilha João Pessoa, Rio Grande do Norte A gente vai aqui de Santa Rita, na verdade Para Bahia Formosa Vamos inaugurar os quadriciclos C-Force na Duna Vem com a gente, turma do Quadriciclo O maior canal do Brasil, se inscreve aqui Me ajuda a bater 100 mil inscritos No maior canal de quadriciclos do Brasil Vem comigo que a partir de agora o pau quebra papai É pau! Ai papai! Cuida! Já tem piloto Nutella Já tô vendo piloto Nutella Já tô vendo piloto Nutella Quer que eu puxe? Vai, acelera Aê, 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 aê Acelera, acelera Dá-se dele, dá-se dele Bora, aê Vai Vai, tem hora Ficou também, pai Vai Aê, aê Aê, aê Pera aí, pera aí Solta aí Ficou Ficou Ai, é ronda papai Ai, é ronda Eu não acredito não Eita categoria da porra, velho Virou onda, hein Será possível, velho Será possível, vou ter que passar Eu tava agitando com a galera Eu vou passar o normal aqui Onde a turma passou Isso é só pra dar ibope Vamos embora Vai, vai Ó, Alexandre Isso é só pra dar ibope, Alexandre É só na safadeza Pau, papau Um, dois, três E já Então vamos lá Fazer agora De novo O racha Pra ver quem é que ganha Vamos lá Dessa vez Eu saí atrasado Vou sair junto com vocês agora Vamos lá H Um Dois Três E já É chão, papai Mas já Saí de Pernambuco Pra vir comer Um espetinho de lagosta Aqui em Sagima, amigo Dá uma olhada Nesse espetinho de lagosta, velho Olha o nível Disso aqui Ó, pra aqui Espetinho de lagosta Espetinho de peixe Tem polvo Tem camarão Queijo quadro Tudo no barraquinha De Dona Neide Barraca Melhor espetinho do Rio Guajú Ó Melhor espetinho do Rio Guajú Barraquinha De Dona Neide Dona Neide Meu amigo Olha isso aqui Top É show, papai Turma do Quadriciclo Diretamente ao vivo online Aqui de Sagi Vamos dar uma voltinha Nas dunas agora É pau, papai Inaugurar o C-Force Na Duna, papai Vamos embora É pressão, meu amigo Olha aí, ó A besteirinha Aí não sabe não, pô Aí só o TV Lá vai, lá vai Eduardo Ali é mil, papai Papai, eu vou tentar Eu sei que eu não subo Mas no mínimo eu tento É porque esse pneu também aqui É muito borrachudo Mas vamos tentar Eu vou tentar Ai, nada Ai, nada Eu tô no H também Aqui o segredo é o seguinte Eu parei no meio da dona Não giro a direção Pra poder Descer Eu tenho que descer Do jeito que eu subi Eu tenho que descer É reto aqui Eu vou engatar o Ré E eu vou aqui, ó Reto Sem girar a direção Essa é a dica Aí pra poder Descer duna Né Pra não ter problema Então do jeito que subiu Desce Fica a dica aí Sobe Porque realmente Aqui só sobe os cilindrados É muito alto Mas vamos ver A coisa ali Ai Lá vem Lúcio De mil Oitocentos Ai Sobe focado Meu amigo Ai papai Só volta pra Recife hoje Depois que ele subir Ele vai subir Além da potência Logicamente, né Os que sobem aqui Poder ser grande Nesse pneu É muito borrachudo Ele cava muito Ele cava bastante Então LV Ele chega lá no pezinho Mas Realmente tem uma dificuldade Pra poder subir Vamos se divertindo aí E vamos ver se a gente consegue LV No TVR ZR900 Lá vai Eita Subiu não Subiu não É mesmo Por quê? É bronca É bronca Não parece aqui Mas é muito alto Muito alto mesmo Agora Lá vai Leandro Leandro tem um mil cilindradas Ele pegou O meu Cefosso 625 Lá vem ele Tentando subir Vamos ver se ele consegue Vamos ver se o problema É piloto Ai É Exatamente Exatamente onde eu parei Ele também parou É bronca Também pode ser aí Um pneu muito cheio Pode ser também Como ele é muito cravudo Então a gente tem que baixar Bastante o pneu Pra poder tentar subir Vamos ver se é Aqui é mil cilindradas Meu amigo É mais de 90 cavalos É meu amigo É tal papai Tô de Honda agora Vamos tentar subir aqui De Honda Vamos ver E aí Vamos ver Vamos lá, vamos lá. Bora Que pop velho Isso é caro de noche de carro A turma acaba aqui Chama Chama de lado Chama Chama Turma do Quadriciclo, o maior canal do Brasil, meu amigo Se você não é inscrito, inscreva-se Me ajuda a bater aqui 100 mil inscritos E você está no maior canal do Brasil Tudo sobre Quadriciclo num só lugar Conta com tua inscrição E me ajuda aí a bater os 100 mil Tamo junto, é pau papai Chama É pau papai Céu, esse moto deu show na turma ali agora, viu Tchau 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 Partiu a correia Minha primeira correia que eu parti na minha vida Já tive três, quatro ciclos automáticos Mas também o cacete foi grande, como vocês viram, né? Eu tava gravando na hora quando partiu a correia É doideira, papai É pau Sempre tem a primeira vez Isso é normal demais acontecer nas trilhas E dessa vez aconteceu comigo Acabei de deixar o padricínio aqui na casa de Ricardo E o Sagi Aproveito aí pra agradecer a Ricardo Se pegar essa onda aí pra mim, muito obrigado E a galera já tá lá na frente, todo mundo esperando Eu tô de carona aqui com a MP agora, de UTV É pau, papai Brincadeira, continuou Aí a gente vai agora voltar pra João Pessoa Mais 130 km Vou pegar meu carro E vindo aqui pra Sagi Pra poder pegar o quadricínio Tá com medo Manda passar a troca da correia Vamos embora, papai É pau Ok Já dei meu capacete da turma que foi de Zequinha lá Chuck Eu vim aqui no UTV Com LP E a turma já tá aqui passando na balsa Todo mundo passando na balsa Vamos embora Aí meu amigo Se você vem pra cá Aqui pra Sagi Passar aqui na balsa Coração de mano Toma aí E aí É um junte É pau, papai Vem com a gente Toma no quadriciclo O maior canal do Brasil É show Chama A curva acentuada pra direita Chama Vai calor Ai papai É pressão Fala meus amigos Chegamos ao fim da trilha aqui São quase 10 horas da noite Então o meu quadriciclo Ficou lá em Sagi Com a correia partida Eu iria buscar ainda hoje Só que voltando pra cá Devido ao poeirão O UTV aí caiu numa vala E precisou ser rebocado Ser guinchado com o Muck Então a gente perdeu muito tempo Até que o Muck chegasse Mas deu tudo certo Tá uma maravilha Todo mundo resgatado Ninguém ficou ferido E é o que vale Trilha sensacional Turma do quadriciclo O maior canal de quadriciclos Do Brasil Testou e aprovou O C-Force Na duna Meu amigo Foi top Infelizmente partiu a correia Mas foi porque realmente Eu exigi demais Do quadriciclo Na duna E na praia Dando cacete E não der aquela velha Resfriada na correia Então acontece Lição aprendida Pra que não volte a acontecer Agora é só trocar a correia E pau de novo papai Vem com a gente Turma do quadriciclo O maior canal de quadriciclos No Brasil Muito obrigado A todos que vieram aqui Pra essa trilha maravilhosa Muito obrigado também A L&P e Luciana Pela recepção Fantástica Tudo de bom Turma do quadriciclo Na Paraíba Diretamente também Do Rio Grande do Norte Foi top Papai É show Tchau 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 Tchau